oi gente eu sou a tata e hoje viemos falar sobre o que não comentar na foto de uma mulher o que não comentando a falta do crush do seu crush não é mais da sua coisa eu quero que as meninas acompanham o vídeo comigo e fiquem participando também eu quero que vocês deixem bastante comentários aqui falando é verdade tata nossa recebe esse tipo de comentário nossa defesa esse tipo de comentário não concorda eu gosto de receber esse tipo de comentário das minhas fotos e tal que o menino vem aqui acompanha aqui comigo e já dá uma olhadinha aí que a mulherada vai me ajudar nessa menina se você me ajudou nessa e vão complementando o vídeo aqui nos comentários combinado gente agora então vamos fazer o seguinte vocês querem idéias ou querem saber o que comentar na foto da mulherada o que comentar na foto da pessoa que está afim então além de comentar deixa um like tá bom quando esse vídeo aqui bater 10 mil likes juro vou esperava até 10 mil likes assim que bater 10 mil likes eu faço o vídeo de o que comentar na foto da sua crush o que comentar na foto de uma mulher vou fazer esse vídeo bem legal assim bem descontraído nesse formato de lista que nem esse aqui tá bom eu não esquece deixa o like aí manda para um amigo para uma amiga e que tu acha que está precisando não esquece de interagir comigo aqui nos comentários que vou responder vocês beleza não tá então vamos lá vamos lá pra começar quando tu vai lá comentar na foto da mulher que está querendo tá querendo ela querendo atenção dela né ai tá mas nem sempre quando a gente comenta a gente que é uma coisa é claro que não né às vezes está comentando ea mulher só sua amiga sei lá ou sei lá por qualquer outro motivo alguém da sua família alguém muito próximo mas assim eu tô falando quando tu vai comentar com o intuito de um dia poderão de beijo na pessoa vai ter nem então tá então o vídeo vai ser com com esse intuito aí então o teu propósito é o que é chamar a atenção dela concorda comigo e tu quer chamar a atenção dela pra quem pra ter mais intimidade com ela concorda comigo também então eu organizei o vídeo em formato de lista porque eu sei que vocês agora a primeira coisa que eu vou te falar é pra tu fugir do óbvio como assim nada fugir do óbvio fugir do óbvio é fugir do linda linda cara linda é zero que atividade linda todo mundo comenta linda deixa o linda para as amigas dela comentar sabe assim amiga que aí às vezes não tem que comentar comenta linda o deixo linda para amiga porque tu comentando linda que vai chamar zero a atenção dela que vai conseguir zero aproximação com ela ficar soltando um linda sabe a não ser que a menina já esteja na tua a não ser que ela já esteja apaixonada por ti é que acontece ela vai ver os comentários e aí aquele comentário da pessoa que ela se encarna que ela se interessa destaca né só falta comentando a maior meta do mundo esse comentário ele vai atacar sua linda a gente tem um meme de casal lembrou que o muçã comenta já comentou várias vezes a minha só sua linda eu odeio quando ele comentar isso eu sempre falo amor pelo amor de deus cara que ridículo não sei o que que é me desperta um ódio sua linda então você aí que está namorando você que está fazendo esse bem nesse vídeo está namorando mas não comenta sua linda na foto da namorada escutou então tá continuando a menina ela sabe que ela é linda meu amor já sabe que a linda tem que falar alguma coisa para te chamar a atenção dela para tu despertar o interesse dela e o linda não é legal o linda é muito óbvio a segunda coisa que cara é essa que pega essa aqui tem que tomar cuidado que é não comentar nada muito sexual também porque tem uns caras que são muito sem noção chega na foto das meninas tem um comentário tipo gostosa gostosa é péssimo p nosso para que a gente chamar a atenção de uma mulher não comenta gostosa pelo amor de de deus até até falei a delícia delícia velho delique com que tipo de comentário é esse delícia pessoal que é uma comida dico ridículo nossa tem um muito pesado que agora tá tá bombando aí eu já vi várias pessoas comentando esse tipo de coisa pega foto uma mulher bonita do seu instagram e procura eu tenho certeza que vai ter esse comentário não sei acho que os caras aprender essa expressão ontem e aí estão usando um monte essa expressão eu tenho até vergonha de falar eu não sei se fica pesado eu vou falar né a gente é tudo adulto é que o comentário é toda que não se inscrever não se inscrever meu amor guarda esse comentário para quando já tiver conquistado ela e aí que fala isso no ouvido dela tá bom nos poupe de ler esse tipo de comentário péssimo esse comentário e qualquer outro comentário desse segmento qualquer comentário com conotação sexual assim a estraga sua chance de chamar a atenção da menina porque porque aí parece um tarado maluco louco que sai por aí comentando besteira na foto de qualquer uma ai tá tá mas ela já tá super na minha gente já tá tá aí outro eu tô falando assim ela não tá nem pra ti ela não sabe quem tu é isso tá querendo chamar a atenção dela então não faça isso beleza a terceira coisa é o que a gente volta para o lance do intuito que tu tá querendo se aproximar dela tá então o que tu vai fazer tu vai comentar de um jeito próximo tu não vai comentar com essa informalidade sabe já vi vários comentários assim pegar um nome qualquer tá olá gabriela tudo bom meu nome é paulo te achei muito linda gostaria de te conhecer amigo não é um e-mail tu tá comentando na foto da pessoa aí eu já vou emendar na quarta dica que é justamente essa isso não é um e-mail então faz isso cara não faz isso que tu afasta ela outra coisa que afasta as mulheres que a minha quinta dica é aquela boa coisa não é um e-mail então não faz isso cara não faz isso que tu afasta ela outra coisa que a faça as mulheres que a minha quinta dica é aquela muito era de hoje pra que pra que botar um monte de mojo parece uma criança botando de mojo não passa a credibilidade não passa a confiança então assim economiza nos emojis às vezes um emoji é nossa é crucial é a pessoa já vai um interessante que contido pode falar muito mais atenção com o irmão então com a combinação de dois emojis um capricho na combinação de dois emojis três vai três acho que é o limite ele passou de três aí já é carnaval é te aparece uma tia comentando da foto dela entendeu ela já vai achar que a tia ali que nem um cara que tá tipo querendo alguma coisa com ela e a sexta e última coisa que eu acho assim na minha opinião meninas não esqueçam de comentar aqui que vocês acham de tudo que eu falei tá bom não esqueça e meninos aproveitem e já conversa em casa aqui né vamos interagir galera vamos interagir meu povo se aqui nesse canal não foi um lugar para solteiros interagirem eu não sei onde é que vai ser na real acabei de lembrar de uma coisa você já viram o teaser do love drama vou botar no card aqui em cima eu juntei 30 30 solteiros em algumas dinâmicas com intuito de rolar romance com intuito de rolar beijo na boca rolou muito mais na boca está muito legal a primeira temporada do love drama sai eu não vou contar quando que sabe ter que eu te ver aqui é muito rapidinho 30 segundinho para acabar o vídeo que vai ver tá bom que tem certeza que vocês vão gostar muito que vocês vão ficar muito curiosos para acompanhar esse programa essa sexta e última coisa é nada de comentários invasivos porque porque quanto é invasivo sem noção mas como assim comentário invasivo comentário invasivo é tipo assim a menina tá com uma foto sei lá que ela tá de biquíni e aí aparece o peito dela e o peito dela silicone aí você é super sem noção sexualizando ela é coisa que o peito lindo é silicone ou então tipo nossa que cabelo lindo é aplique assim que o cara não dificilmente vai comentar sobre o cabelo mas sei lá nossa que os encantadores antes de contar sabe algum comentário assim que é invasivo ou que faz alguma pergunta que não é legal cara eu tenho um exemplo ótimo tá esses dias eu estava vendo a foto de uma esqueci o nome dela uma guria dessas assim que era paniquete tal juju salimene juju salimene olha só aí olha o comentário do cara muito invasivo muito sem noção ele começou assim a encher essa mulher de filhos como se encher essa mulher de filhos quem quem disse que ela quer ser enchida de filhos porcaria de comentário e se encher essa mulher de filhos pelo amor de deus nunca comentem isso na foto de ninguém ele foi muito macho eu sou muito procriador e eu vou encher essa mulher de filhos e vou conquistar esse tipo de comentário porque ela vai pensar nossa esse cara é muito vil e me encheria de filhos muito muito sem noção total então comentários invasivos são tipo isso não façam comentários invasivos péssimo foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau